Esse é um audiolivro de um trecho retirado do livro físico Nando Pinheiro, A Nossa Motivação é Motivar Você. Adquira esse livro, o link na descrição. Fale com um coração. Nem sempre quando a boca fala, os ouvidos escutam. Mas quando um coração fala, o outro sempre ouve. Você já ouviu isso alguma vez, não é? Sou estranho aos seus ouvidos? Eu vou lhe explicar. Já percebeu que o mundo está cheio de pessoas que se batem de todos os modos e não alcançam seus objetivos? Sabe por quê? São pessoas que se entregam, se doam totalmente por coisas externas, mas se esquecem que tem um eu interior que é mais importante. E o que é pior é que não respeitam o eu interior do seu próximo. São pessoas que não falam com o coração. Vivemos em uma época de inversão de valores. Pessoas procuram coisas que satisfaçam o seu ego, que lhes rendam muito dinheiro, fama ou poder. Coisas que dão orgulho, mas que nem sempre enchem o coração. Nem sempre resultam em felicidade. O problema é que tudo é muito superficial, sem consistência. Pense nos melhores cantores que você conhece. Lembre-se dos compositores que admira. Recorde as melhores músicas da sua vida. Veja o melhor atleta de qualquer tempo. Tenho certeza de que vai concordar que, por trás de todos os envolvidos em suas lembranças, sempre houve alguém falando com o coração. Fazendo com o coração. O medo de errar, a necessidade de ser melhor, a carência da vitória leva a um proceder hipócrita. É o resultado de quem age de modo mecânico, de quem falou apenas com a boca. Você que já conhece esses textos, nos vídeos do canal Nando Pinheiro, você que é um seguidor fiel, quantas vezes já sentiu o coração se aquecer com a nossa mensagem? Você que sempre agradece pelo bem que lhe fazemos com o nosso trabalho, certamente sentiu no coração. Sabe por quê? Porque falamos com o coração. Gritamos no seu ouvido o que você precisa ouvir para reagir, para levantar e sair vencendo. E agora eu vou gritar mais uma vez para acordar o seu coração. Pare com essa mania de achar que o outro faz melhor, que o outro é melhor. Pare de querer mudar de lugar, porque o lugar do outro parece melhor. Você já tem um lugar, o seu lugar. Apenas aprenda a fazer as coisas com o coração. Aprenda a falar com o coração. Não tenha medo de errar. Não tenha medo da oportunidade. Você não precisa ser o melhor. Você precisa fazer o seu melhor. E você pode, você pode crescer no seu lugar. Você pode fazer e ser você mesmo. Faça e fale com o coração. O outro sempre ouvirá. Nem sempre quando a boca fala, os ouvidos escutam. Mas quando um coração fala, o outro sempre ouve. Esse é um trecho retirado do livro Nando Pinheiro, A Nossa Motivação é Motivar Você Autor Vanderlei da Silva Com o prefácio de Daniel Zabotto Adquira essa obra clicando no link da descrição Um dos melhores livros de motivação da atualidade Porque a nossa motivação é motivar você E aí E aí E aí E aí Obrigado.